Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês. Mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, hoje eu estou aqui nesse local, área rural de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024. E aqui pessoal, tem uma história que aconteceu no ano de 1989, há muito tempo atrás. Nesse local morava a família, morava o marido, a esposa e um filho. O menino tinha 11 anos de idade. O menino queria muito uma bicicleta, mas o pai não queria dar bicicleta para o filho. O pai não queria dar. E aí a sogra veio no final de semana fazer uma visita para ele, para a família. E a sogra fez uma surpresa para o menino. Ela trouxe uma monareta. Antigamente, o pessoal, existia bastante essas bicicletinhas monareta. Conforme eu vou mostrando a casa, eu já vou narrando, para não cortar a história, para não ficar cansativo para vocês. A avó deu a bicicleta para o menino, mas o pai foi contra, o pai não queria. E o menino, pessoal? O menino, ele ficou andando com a bicicleta. E um mês depois que ele estava com a bicicleta, ele foi para o lado da cidade, né? Aqui é a área rural de Presidente Prudente. E ele pegou um estradão e tinha uma descida, pessoal. E nessa descida, a monareta dele era aquelas freios de pé, sabe? Que você tem que apertar para trás para ela travar. E na descida, caiu a corrente e o menino ficou sem freio. E esse menino, ele acabou batendo a bicicleta em um eucalipto, cara. Bateu de frente com o eucalipto. Infelizmente, o menino, ele morreu na hora. Foi uma pancada muito forte, era uma descida muito grande. E ele acabou falecendo. A família ficou desesperada, mas o pai, o pai culpou a sogra. Ele colocou a culpa na sogra, ele falou que não queria bicicleta para o filho. E ele acabou contando para a família o motivo que ele não queria bicicleta para o filho. Ele contou, pessoal, que ele sonhava, ele sonhava sempre que o filho ia cair de bicicleta e se machucar. Ele tinha esses sonhos na vida dele. E por isso ele não queria comprar bicicleta para o menino e também não queria que a avó desce. Olha, pessoal, aqui parece um ninho. A casa está bem... Uma casa boa ainda, né? Manchas na parede. Aqui, mais um ninho. Aqui o vaso sanitário. Passar rapidinho aí, o povo não gosta muito de ver. Então, pessoal, além dele ter colocado a culpa na sogra, esse homem, ele ficou desolado e ele pegou e foi embora. Ele abandonou a esposa sozinho aqui e caiu no mundo. Ele foi embora e, tempos depois, a esposa recebeu a notícia que ele tinha falecido. Ele tinha se envolvido em um acidente de trânsito lá no estado do Mato Grosso do Sul. Depois disso, a esposa acabou vendendo aqui a propriedade. O proprietário hoje aqui é um grande fazendeiro aqui da região. Ele não usa a casa, usa apenas as terras. E essa é a história aqui desse local. Uma história aí triste. Uma história que, infelizmente, aconteceu essa fatalidade aí com a criança. Segundo o pai, ele sempre teve sonhos que o filho ia se acidentar de bicicleta e, no fim, o filho acabou falecendo e o pai também acabou se envolvendo em um acidente de carro e perdendo a vida. A mãe foi embora daqui, vendeu tudo e foi embora. Porque ficar num local onde o filho acabou falecendo, depois o marido também, então ela preferiu ir embora e o pessoal não sabe para que lado essa mulher foi. Mas é isso aí. Pessoal, quero deixar aqui um abraço, um agradecimento a cada um de vocês que me acompanha. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, comentar aí e compartilhar o vídeo. Amanhã estaremos aqui de volta com mais um vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.